Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótima sexta-feira, já chega logo largando o seu like, comentando e deixando aqui o seu compartilhamento, é compartilha pra geral, porque olha, hoje teve entrevista coletiva no Vasco, eu não participei, você vai entender porquê, censura de volta ao Vasco é lamentável, mas enfim, isso é o de menos, vamos debater o conteúdo, ou pouco o conteúdo que foi explicado pela atual direção, que nem plano B tinha para eventualidade, ainda falo em planejamento, mas vambora, vou rodar a vinheta e na volta tem muita informação e tem mentiras que eu vou contar pra vocês, porque palavras vão ao vento, fatos ficam, se liga. Aí sim papai, vambora, vambora direto ao assunto, já largou o like, já comentou e já compartilhou, porque você vai gostar muito desse vídeo aqui. E olha, recado pra você super importante, estou fixando aqui também nos nossos comentários, o canal novo que eu abri, conto muito com a sua inscrição lá, o canal do Fábio Azevedo, clica lá, se inscreve e vambora, porque Vascaíno joga junto com o Vascaíno. Bom, teve entrevista coletiva hoje com o presidente Jorge Salgado, com o segundo vice-presidente geral, o Roberto Duque, até anotei pra não errar os nomes aqui, Roberto Duque Estrada, o CEO Luiz Melo e o diretor executivo, o Alexandre Pássaro. Bom, algumas pessoas estranharam o fato de eu não estar presente a essa coletiva, fiz a minha inscrição ontem, conforme pedido pela assessoria de comunicação, mas segundo a explicação oficial, eu vou passar as duas explicações, a oficial e a verdadeira, muitas inscrições foram feitas e aí privilegiaram, na hora do corte, aqueles veículos que estão sempre fazendo há algum tempo. Bom, eu há pelo menos oito meses, que é o tempo do nosso canal, estou presente às coletivas também. Mas a verdadeira explicação é, eu tenho feito críticas, tenho trazido fatos e argumentos fortes, e isso incomoda, mas não tem problema nenhum, o fato do canal participar ou não, não vai mudar em nada o nosso engajamento, as nossas informações, as nossas opiniões. Lamento, voltar a ter censura no Vasco é, no mínimo, uma atitude covarde, que já tinha passado o tempo, mas parece que eles gostam disso. Vamos embora, vamos virar essa página, porque eu não estou nem aí para esse tipo de coisa. Eu quero é trazer informação para você, torcedor. Bom, sobre a situação financeira que o presidente Jorge Salgado falou, falou, falou e não disse muito, porque continua se escorando na herança maldita, aquela muleta dos infernos que ele se escora, os outros se escoraram, o Campello, todos eles se escoram, o que demonstra claramente que não tinha a menor noção do que ia acontecer. Aliás, hoje foi protocolado na Secretaria do Clube pelo candidato à presidência, derrotado nas últimas três eleições, o Júlio Branche, e que estava até junto, em determinado momento, com a chapa vencedora da eleição do dia 14, que tem muitas eleições no Vasco, o Júlio Branche, como oposição, protocolou na Secretaria do Clube explicações, pedindo explicações ao presidente que ele não traz, em relação ao aporte financeiro de 70 milhões de reais, que foi uma grande falácia, uma grande mentira, e aí, mais uma muleta se escorando na pandemia. Ora, bolas, a pandemia começou em março do ano passado, o processo eleitoral foi em novembro. Ao longo desses seis meses, não teve um competente nessa diretoria, à época, candidatos da chapa, falar assim, o presidente, olha, já estamos indo para o sexto mês da pandemia, a gente não vai conseguir captar aquele recurso. É melhor explicar ao torcedor. Ou deixar assim, não, eles vão esquecer, a gente bota um dinheirinho aqui e ali e vai tocando o barco? Não, né? Quando perguntado pelo jornalista Lucas Pedrosa, boa pergunta do Lucas Pedrosa, aliás, tivemos duas ótimas perguntas, a dele e do Flávio Dias também na coletiva, sobre se é isso só que tem para oferecer, se é isso só que o Vasco tem financeiramente ao aporte do próprio Jorge Salgado, ele ficou constrangido, disse que não queria falar, e aí tem todo o seu direito, claro, de dizer quanto ele está botando no Vasco, mas nas prestações de contas tem que aparecer no balanço. Agora, ele não sente confortável, está coberto de razão, é a parte muito particular dele, coberto de razão, mas não explicou nada, disse que está no mercado, eu também estou no mercado, aliás, eu vou ao mercado fazer compras, porra, para que você estou no mercado, estou no mercado, aí vem as bravatas dos que envolvem ele, dos políticos que estão por perto, que a hora que ele quiser o mercado vem correndo, não vem não, sabe-se que não vem, por uma série de fatores. O Alexandre Pássaro, quando perguntado sobre o time e torcida, disse que, usou a palavra assertividade, ele acha bonita essa palavra, não serve para porra nenhuma no futebol, mas ele acha bonita. E citou a torcida, que se tivesse torcida, o Vasco teria muitos torcedores no Rio, ele ficou pensando nos locais, porque ele não conhece a geografia, mas eu vou explicar para ele, que o Vasco tem torcida em todo o Brasil, em grande parte do mundo também, mas em todo o Brasil, ele pode dar um pulo no marketing, que na campanha de sócio-torcedor, feita pelo torcedor de fora para dentro, como sempre, um movimento gigante, o Vasco tem representantes em todas as capitais do Brasil, todas as capitais do Brasil. Então, isso só mostra o quão representativo é o Vasco da Gama no futebol nacional. Ainda falando sobre o diretor executivo, ele mentiu na pergunta, eu não lembro de quem foi, mas quando perguntado sobre jogadores que deixaram o clube e tal, e ele foi citar, em relação ao Fernando Miguel, realmente é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro, o torcedor não queria mais o Fernando Miguel, e o Vasco fez certo, realmente dá sequência para ele, ele é muito bom goleiro, e é um dos destaques do campeonato, realmente isso é verdade, agora mentiu, ao dizer que o Henrique tem sido titular. É muito fácil você jogar assim, aí o Henrique foi titular, está vendo? Saiu do Vasco, não prestava, agora o Lyon presta. Eu fui olhar. Os quatro últimos jogos do Lyon, dois pelo campeonato francês, e dois amistosos. Contra o Porto, cinco a três, nem entrou. Contra o Sporting, três a dois para o Sporting, ele foi titular. Um. No campeonato francês, dois jogos, depois ele foi reserva no jogo, entrou, jogou 21 minutos na derrota para o Angels, por 3 a 0 na última rodada, numa sacolada que tomou fora de casa, e na estreia diante do stage, foi um a um jogo e ele não jogou. Então, titular só foi um jogo. Aí ele se equivocou, é que ele quis cagar uma regra, para dizer, está vendo, torcedor, vocês não têm paciência, os caras saem daqui e voam nos times onde estão. Não é bem assim, mas a gente conta essa história. E fez questão de não me citar, o que eu acho muito bom, quando se perguntaram sobre a base, e ele falou, numa coletiva aqui eu participei, aí me foi perguntar para um jornalista, me fugiu o nome, se fugiu ótimo, se lembrou também, não quis falar melhor ainda. A base sempre fez parte da história do Vasco, e ali deflagrou uma situação, que nem na sala de troféus ele tinha andado, para saber a história do Vasco, e a pergunta foi minha, eu repito, mas trazendo informações, que eu não jogo a conversa fora. Eu falei para ele, e repito para você, torcedor que conhece a história, mas ele não conhece, em todos os títulos da história do Vasco, que completa 123 anos nesse sábado, o Vasco tinha representantes dos jogadores formados na base. Lá atrás, com o Roberto Dinamite, a gente vai pegar outros, vamos exemplo, Giovani, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Valdir, Jardel, Carlos Germano, Pimentel, eu vou enumerar vários aqui. E aí, mais recentemente, nas últimas grandes conquistas, como vocês estão vendo aqui, em 97, por exemplo, era um time experiente, Carlos Germano, César Prats, Carlos Germano formado no Vasco, César Prats não, Odivan, Mauro Galvão não, Felipe formado, dois, Luizinho, Nasa, Juninho, Ramon não, Edmundo e Evair, três, três. E ele entendeu muito bem que eu quis dizer exatamente isso, não é um time de garotos, é um time com garotos. Mas ele quis usar, aí pega a matemática, ele adora os números e tal, só que ele só usa quando lhe interessa. Questionado, inclusive, sobre a situação dos números, alguns jogadores, e aí ele se escora naquela matemática que não diz absolutamente nada. Por último, também, o vice-presidente geral, segundo vice-presidente, Roberto Duque Estrada, quando perguntado sobre a questão trabalhista, o ato trabalhista, talvez tenha faltado, Roberto Duque, uma habilidade ao departamento jurídico, porque como ele mesmo disse na entrevista, o governo deu subsídios e maneiras das empresas suspenderem contratos de trabalho e o Vasco preferiu demitir. Demitiu, não pagou, saiu do ato. Foi só assim. Mas deve ter tido um gênio que falou assim, não, demite, não paga, a gente faz caixa, e lá na frente a gente vai pagar. Não teve um gênio, efetivamente, falou assim, peraí, bonitão, a gente sai do ato trabalhista, aí vem essa fila de penhora. Não deve ter tido, era só suspender o contrato por tempo determinado e o governo arcaria com parte dos salários, como acontece em várias empresas, eu na minha casa fiz, você na sua casa pode ter feito também, normal. O governo permitiu isso, mas o Vasco enfiou os pés pelas mãos e a gente está vendo o resultado agora aí. Para fechar, torcedor, o que mais preocupa é que o presidente disse que durante a campanha, foi até a pergunta do Pedrosa, não tinha plano B. Não tinha. Como é que você pode pensar num plano B? É, presidente, oito meses e até agora nem o B tem. Até agora nada. Não tem o B, não tem o C. Eu sei que o Vasco está na série B, na décima primeira posição, uma vergonha. e a gente está aqui tentando achar uma explicação, convencer o torcedor, aí vem o CEO falar, não, porque a gente vai reconstruir com a ajuda do torcedor. Isso sempre aconteceu. Outro, que conhece pouco da história do Vasco, a história do Vasco tem o torcedor participando, não precisa pedir não. São Januário foi construído por um torcedor. Então, campanha de sócio-torcedor foi o torcedor que fez, não foi o clube. Então, não precisa pedir ao torcedor. Só que o torcedor está ficando é cansado, porque não aguenta mais só pedir, ele dá e o Vasco não entregar nada de volta. Aliás, não é o Vasco, é quem dirige. Os de hoje, os de ontem, os de anteontem e por aí vai. É, meus amigos, a gente faz assim, com a coletiva. Serviu para porra nenhuma. É, teve uma explicação, uma explicação assim, não, não tinha uma porte, mas tem essa empresa, vou trazer isso, fazer... Nada, nada. Enquanto isso, a gente fica com cara de palhaço esperando a coisa acontecer. Vamos embora, vamos tocar o barco. É tudo nosso. Ah, isso aqui é um minuto de silêncio, porque eles estão matando o Vasco. Até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti